Agora o assunto mesmo que abre o programa, a reportagem que você vê em primeira mão aqui é sobre a descriminalização da maconha. É um assunto polêmico, tô falando aqui da descriminalização da maconha não pra uso de lazer, pra fumar, pra fazer a cabeça, pra ficar chapado, não. É um assunto polêmico que divide opiniões, mas a ciência já comprovou que o canavidiol, que é um componente da maconha, pode salvar vidas. Muita gente depende desse medicamento pra sobreviver. Olha, tanto que a importação do óleo já foi liberada. Agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estuda a regulamentar o cultivo da maconha para fins medicinais. Matéria no Ponto Comigo, libera. As imagens impressionam. O menino em plena convulsão recebe o medicamento à base de canavidiol, substância extraída da cannabis, a planta da maconha. O efeito é instantâneo. Em menos de 40 segundos os tremores param. O Benjamim também tem indicação para o uso desse medicamento. Ele tem síndrome de West, um tipo de epilepsia de difícil controle. Sem o óleo de canavidiol, ele pode ter danos cerebrais irreversíveis. A Anvisa autoriza o uso terapêutico do canavidiol, ou CBD, desde janeiro de 2015. A substância era proibida, mas à medida que as pesquisas demonstraram efeitos positivos para certas doenças, os pacientes passaram a recorrer à justiça para que a Anvisa autorizasse a importação. Mais de 78 mil unidades desse produto à base da planta foram importadas. Hoje, 4.600 pessoas têm autorização para o uso. Até que um amigo nosso falou, olha, eu vou para Miami, eu vou ficar num hotel, faz o seguinte, compra, manda entregar lá, eu trago para você. Nossa, aquilo para mim foi maravilhoso. Eu falei, você não tem medo? Ele falou, não, não tenho medo. Eu só me espero no aeroporto com uma legião de advogadas, né? E eu falei para o meu marido, eu falei, se der certo, eu quero cultivar. Mas a importação é muito cara e a saída para muita gente tem sido entrar na justiça novamente, só que agora para garantir o cultivo da planta. Me falavam, ô, eu sou maconheira, para de se esconder atrás da sua filha para você querer maconha. As pessoas me xingavam nas redes sociais, só que eu pensava, se esse é o preço que eu tenho que pagar, então eu vou pagar, mas eu vou continuar. Aí o que aconteceu? Caiu na mão de uma juíza, onde a juíza, ela entendeu que como eu e meu marido cultivávamos para minha filha, nós cultivávamos para terceiros. Então caracterizava tráfico. Aí ela mandou nas mãos de um juiz criminal. O advogado ligou e falou, olha, vou ser bem taxativo com vocês. A qualquer momento a polícia pode ir na casa de vocês, levar vocês presos e destruírem toda a plantação. Aí quando foi no dia 19 de dezembro, um dia antes do recesso do judiciário, de final de ano, eu recebo por e-mail a liminar. Comecei a responder sem me dar conta de que era juiz. Sabe, agradecendo ele, sabe, toda aquela dor que nós passamos, tudo, para mim foi o melhor presente de Natal que poderia ter recebido. A proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de regulamentar o cultivo da cannabis para pesquisa e produção de medicamentos colocou o órgão em conflito com membros do alto escalão do governo de Jair Bolsonaro. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ameaçou fechar a Anvisa se o remédio fosse liberado. A agência esclareceu, no entanto, que faz parte das suas atribuições legais decidir sobre a fabricação e o controle de medicamentos. Por isso, a decisão da Anvisa, nesse caso, não precisa passar pelo Executivo nem pelo Congresso Nacional. Eu sempre digo que se a minha filha faz cinco anos que toma o óleo e nunca mais precisei levá-la ao pronto-socorro, se eu soubesse desse efeito terapêutico da cannabis, no começo, quando a minha filha começou a ter crises, eu poderia ter evitado todas as sequelas que ela tem hoje. Tem uma frase que o juiz colocou na minha liminada e eu sempre falo, que é, lute pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça.